Canta com a gente. Eu gostaria muito que você dissesse, não vou mais partir, não vou mais partir, eu quero viver, pelo menos mais, uma vida com você. Com você, eu quero mostrar, a felicidade escondida e dizer, você vai cantar, bora. Quero te amar, então fica, quero te amar, vamos juntos o nosso encontro, nosso alinhão. Quero te amar, quero te amar, então fica. Quero te amar, quero te amar, não fica. Quero te amar, quero te amar, não fica. Quero te amar, quero te amar, não fica. Salve, 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 velho. Nostalgia boa. Segue aí, segue aí, vamos seguir o baile. Siga isso aqui, ó. Alô Pichote. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir. Caminhou pela casa, ligou a TV, eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo, vamos conversar. Eu não quero correr o perigo, dia a dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher, e sou tão fiel a nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do seu coração, vai. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor, você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa. Se bem-mão, se bem-mão, se bem-mão, se bem-mão aí, aí. Eu quero lembrar uma outra rapaziada que tanto influenciou o Doce Encontro. Não só agora, mas desde o começo, desde o começo. E não só o Doce Encontro, como vários outros artistas. Bora lá. O cheiro do seu perfume, o resto de uma saudade, nunca a vontade em te ver. Mas não vou te procurar, acho que não adianta correr atrás desse amor. Se já o perdi de vista, não achei rastro nem pista. Só bem de tempo virá encontrar, acho que não adianta correr atrás desse amor. Que quem dera eu que estivesse perto desse meu olhar, meu sonhar, meu viver. Teu cheiro em outra pessoa, meu pensamento em você, impossível eu te esquecer, te esquecer. O cheiro, o cheiro do seu perfume, o resto de uma saudade, nunca a vontade em te ver. Mas não vou te procurar, acho que não adianta correr atrás desse amor. Se já o perdi de vista, não achei rastro nem pista. Só bem de tempo virá encontrar, acho que não adianta correr atrás desse amor. Que quem dera eu que estivesse perto desse amor, meu sonhar, meu sonhar, meu viver. Alô, sensação? Não esqueça aquela época da escola, que você matava a aula pra me ver jogando bola E passava o seu caderno e às vezes dava cola E a gente namorava no escuro do cinema Eu chorei quando você saiu de cena Pra fazer curso normal em outra cidade Eu fui pras forças armadas, completei maioridade E você na minha história, me matando de saudade E depois cair no mundo, nessa minha trajetória É um milagre te reencontrar agora O pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo e eu também O melhor é ir embora Que é pra evitar o risco De partir ao meio o coração de alguém Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus lhe ajude Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos meus Mas deixe os nossos sentimentos Se entregar nesse momento Antes de dizer adeus Continua com o violão aí Assim, fica no farra Sabe você A você de casa Quando você consegue superar Um relacionamento Daquela pessoa que te deixou Que te largou Você dá a volta por cima Você pode cantar assim pra essa pessoa Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Hoje eu vou ser quem tá sofrido, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Canta, vai Você pode fazer o que quiser Canta Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Doce contra o raça negra Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Tiagão Que pena, amor Que pena Alô, Mendonça Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Raça negra Sueto Máximo respeito Vamos juntos